Além de visitar um monumento em homenagem ao fundador da Turquia moderna, o Papa Francisco foi recebido numa cerimônia especial pelo presidente, o conservador Recep Erdogan. O líder turco falou com o pontífice sobre a preocupação com o aumento da islamofobia e pediu que cristãos e muçulmanos lutem juntos para frear o preconceito contra o islã. O chefe da Igreja Católica defendeu o diálogo interreligioso contra o fundamentalismo e o terrorismo. O santo padre disse que muçulmanos, judeus e cristãos devem ter os mesmos direitos. O Papa iniciou nesta sexta-feira uma viagem de três dias à Turquia para defender o diálogo entre as religiões e a paz no Oriente Médio. O território turco abriga dois milhões de refugiados, entre eles cristãos do Iraque e da Síria. A visita, que começou por Ankara, vai continuar em Istambul, onde o pontífice vai visitar o Museu de Santa Sofia e a Mesquita Azul. Os locais emblemáticos para os muçulmanos também foram visitados por Bento XVI em 2006. O motivo oficial da ida do Papa Francisco à Turquia é o encontro com Bartolomeu I, o patriarca ortodoxo ecumênico de Constantinopla, com quem mantém laços de amizade, apesar de ser uma igreja separada de Roma desde o século XI. A primeira visita de um Papa à Turquia foi a de Paulo VI, em 1967.